Olá, aqui é o professor Magno. Nós vamos responder hoje a questão 6 do Enem de 2015. A questão trata de um texto onde se cita aquela famosa frase conhecida não só por historiadores, de que a língua dos indígenas não tinha nem F, nem L, nem R, nem fé, nem lei, nem rei. É um texto com características bastante etnocêntricas e que revela um profundo desprezo pela cultura dos silvícolas. Portanto, a resposta correta para essa questão é D, onde se tem a expressão, a incompreensão dos valores socioculturais indígenas pelos portugueses. Ou seja, é disso que trata o texto, dessa incompreensão.